Portal da Divulgação Oficial Hey! 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 G Anderson, déjà vu, é show! Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Põe na bundinha, joga pra cima Bate palminha, põe no joelho Ela pega a mão, coita a bundinha, ela pega a mão, joga pra cima, ela pega a mão, bate palminha Vem, soca, 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 vem, soca, soca, vem, soca nela neném Vem, soca, 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 vem, soca, soca, vem, soca nela neném Vem, soca, 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 vem, soca, soca, vem, soca nela neném Vem, soca, 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 vem, soca, soca, vem, soca nela neném Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tesão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Ela pega a mão, põe no joelho Ela pega a mão, põe na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Vem soca, 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 vem Soca, 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 vem E soca nela neném Vem soca, 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 vem Soca, 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 vem E soca nela neném Vem soca soca soca, vem soca soca, vem soca 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 nela neném Jean Anderson, déjà vu, é show! O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinho, amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou o seu menino, não sou Um brinquedo pra você Se lembro quando me deixou sozinho, amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou o seu menino, não sou Um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um novo amor Jean Anderson, déjà vu, é show! Me lembro quando me deixou sozinho, amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou o seu menino, não sou Um brinquedo pra você Eu quero te possuir, quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Me libera, não insista, vai viver um novo amor O que pensa que eu sou, se não sou o que pensou Faz a pedra e vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu pense que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer Faça o que quiser Eu vou botar 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 a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nave, decidi não mais querer você Eu pense que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer Faça o que quiser Faça o que quiser Sou dono, eu sonhei DJ assanhado faz a onda diferente DJ de mim na arena Te estremece com até cada envolvente Eu pense que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a pala para remexer A pedra todo mundo vai fazer O que é isso? O que é isso? Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem A vida inteira Se tem o meu amor, por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Vê se dá o tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem A vida inteira Te dei o meu amor, por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Eu te peço Me perdoa, meu amor Vê se dá o tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem Amor, por favor, não desliga o telefone Você é minha mulher e eu sou o seu homem i amor Me perdoa, eu sou o seu homem Foi assim que começou nossa história de amor Na batida desse som que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro de mansinho fez meu corpo esgremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Com o som que manda ver e agita sem parar Quando escuto esse som que é um show de arrasar Não consigo resistir essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Foi assim que começou Nossa história de amor Na batida desse som Que você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber Meteoro de mansinho que fez meu corpo espremecer Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteoro de mansinho que chegou para ficar Me chama que vou me apaixonar É pior o que fascina e faz a gente delirar Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Joga água, menino Alô, Lula Conceição Da Rua X Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão O povo todo animado, perdido o piseirão Eu já todo alegro, toquei minha pisadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Eu disse, toca, toca Daí pisadinha, eu disse, toca Toca até amanhecer o dia Eu disse, toca Toca esse piseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinha, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou E onde cê toca, toca Daí pisadinha, onde cê toca Toca até amanhecer um dia E onde cê toca, toca esse peseiro estourou Joga água no terreiro que a poeira levantou Léo Bahia O Pancadão Slingado Eita menino Chama a locação Chama a locação Lindo você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Fui mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você foi chegando no meu coração Veio como um vento, como um furacão Foi tomando conta do meu sentimento E eu fui tomando o jeito da noite pro dia Seu amor é fogo, é pura magia Foi mudando tudo de fora pra dentro Linda pois você é tudo que eu mais queria E você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Linda pois você é tudo que eu mais queria Ter você por perto aqui todo dia O meu coração tá satisfeito Vai passando o verão, inverno e eu tô te amando Outro e primavera e só vai aumentando Todo amor que tenho dentro do meu peito Vai pisadinha falando de amor De sexta a sexta tô na mesa do bar Bebendo cerveja esperando ela voltar A dor é mais forte dentro do meu coração Mas tenho certeza que encontro outra paixão A solidão quer me machucar O fã do Deus faça ela voltar Ou faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Faça ela voltar De sexta a sexta tô na mesa do bar Bebendo cerveja esperando ela voltar Bebendo cerveja esperando ela voltar A dor é mais forte dentro do meu coração Mas tenho certeza que encontro outra paixão A solidão quer me machucar Por favor Deus faça ela voltar Vou faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não vou morrer esperando Na mesa do bar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Faça ela voltar Se não eu morro na mesa do bar Faça ela voltar Tudo de Produções, meu amigo Faça ela voltar Léo Bahia O Pancadão Suingado Ô paixão Bianca Ferreira Chega pra cantar comigo, gatinha Vamos lá, Léo Bahia Olha aqui Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você Que sem você Na minha vida Eu sofri Eu sofri Olha aqui Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você Que sem você Na minha vida Eu sofri Pois eu me perdi Pois eu me perdi Nessa estrada De solidão Chorei sem você Aqui perto Do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim E é no volume 2, hein Agora com mais romantismo Simbora sim, vem Olha aqui Olha aqui Para mim Me pergunte Como estou sem ti Vou dizer A você Que sem você Na minha vida Eu sofri Olha aqui Pois eu me perdi Nessa estrada De solidão Chorei sem você Chorei sem você Aqui perto Do meu coração Sou mais um ser humano Tão carente Sem o seu amor Não dá pra ficar sozinho Eu te peço Só mais um favor Volta pra mim olo Pra ficar sozinho Letra Olha aí São parte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.